Olá meus amigos e minhas amigas do canal da Classificarros, hoje vou apresentar pra vocês um 307 Presence Pack 1.6 16 Válvulas Flex, é um carro do ano de 2009, faraçoques na cor, faróis de milha, carro muito bem conservado, com manual e chave reserva, freios ABS, rodas de liga leve, aro 16, perfil do pneu 20555, carro tá muito bonito mesmo, versão com teto solar, possui vidros, travas e retrovisores elétricos, detalhe com a abertura da porta é cromada, uma saneta cromada, banco do motorista com ajuste de altura, bancos em couro, veículo possui airbags duplos, direção hidráulica, computador de bordo, CD player com MP3 com entrada auxiliar para pendrives, possui limpador e desembaçador, traseiro, ar quente, ar condicionado, carro muito bonito, aqui no teto a gente tem alguns ajustes, o primeiro dele é inteiro aberto, ele tem o ajuste que levanta a traseira, fechado, levanta a traseira e aberto. carro muito bonito, completíssimo, vou mostrar para vocês a parte traseira, possui vidros elétricos nas quatro portas, uma saneta cromada, os bancos traseiros possuem encolho de cabeça, veículo ideal para quem busca um carro com baixo custo de manutenção, mas que não abre mão de um carro completo, com bom desempenho, o 307, 1.6 vai te atender muito bem, ele tem um ótimo espaço interno no porta-malas também. Pessoal, lembrando que todos os nossos veículos passam pelo laudo de vistoria cautelar, te dá certeza de estar adquirindo um veículo de qualidade, isento de qualquer histórico de sinistro, leilão ou locação. Está aí, 307, present spec, estou aqui na classificarros, nosso endereço é rua Carolina Florencia, número 410, nossa loja classificarros, o nosso site é o vocedecarro.com e o nosso telefone é o 019-3243-6665. Quer mais informações sobre esse veículo, preço ou outros modelos? Visite o nosso site que lá você encontra tudo isso, www.vocedecarro.com. Essa é classificarros, negociando veículos e fazendo amigos. Aceitamos o seu ousado na troca. Vem pra loja, vem!